Tati, deixa o like aí que tá chegando agora, hein? Faz o teu likezão já. É isso, tropa. Tamo junto. Deixa o like na live da Sarissa aí. Se o que tá aqui, você já pode dar gol, tá? Chegou. Tem que ter que dar pronto. Vou trocar a skin, mano. Vocês tão só falando lá da minha roupa. Aí. Volta. Bandido não, Nath, que bandido não. É no jogo, Nath? Aham. Chegou, Nath. Já abriu o like de novo? Oi? Conseguiu abrir o like de novo? Sim, sim. Vai vir um. Eu vou atualizar esse bagulho. Olha isso, cara. Vai atualizar, por lá. Ó. Você postando o link, tá já? Sim, sim. Vou postar de novo, porque eu não dou o link. Olha como treme. Ó, você também, quer dizer, isso também fica as coisas, porque isso aqui é mais liso, assim, isso fica bem alta. Sim. Salve, Luiz. Salve, Salve, Benébis. Salve, GT. Salve, Ana. Eu não tenho essa conta. Eu não tô na minha conta, não. Eu tô em outra conta. Salve, Damison. Abri, Mariano. O Corinthians tá ganhando, chat? Eu não acompanhei muito... Tipo, não, chat. Só aqui do Rio. E olha lá. Ah, não. Ah, mano. Nova Perva. Eu tô de sacas. Bacanagem Salve Zil Antes caem em Cidade Velha Agora caem em Cidade Velha Oi Mãe da Bola Bolinha Mãe da Bola a gente tá aqui no Discord da Line Quer jogar uma cantidade com a gente E aí É eu só fechei a brilhão Porque tinha um bugado Tô conseguindo dar tal da bugada Oi Davizinho É Davi Davi Vizinho Ah Davi Vizinho Davi Vizinho Davi o meu Vizinho Eu quero Davi Vizinho Olha 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 lá Olha lá Olha só Tem um cara correndo muito feliz Me ajude Calma aí Troca situação meio complicada Ele tá de duas hectares Meu Deus Me ajuda Oi Marata Ah viado Pelo amor de Deus Cara Pelo amor de Deus Brincadeira Samara Você é muito boa Obrigada Ah não Ah não Quem foi com Deus Não relaxa Você mata Vem Você mata Eu confio Hashtag Eu confio Eu confio Bandido não dança Oi mãe da bala Oi Oi Quer jogar umas ranqueadas aqui Qual é o Jack Tem bypass bolinha Tem Deus é bom Tempo todo Tempo todo Deus é bom Ah logo aí né Minha Salve Nesquik Mãe da bola Você tem que ver o tanto Que você tá amassando hoje Olha eu vou ter que ver o tanto Que essa porra tá travada Aham Tá travando muito Hoje Estrada live eu acho Mano eu tô travando Eu não pulei de baixo Não Dessa vez eu não vou morrer Bandido Eu vou sim Na verdade Salve Jonas E aí parceiro O que Aumenta sua voz aí Tô comendo O que E aí Gui Você tá bom hein Tá bom Vai ter viado Vamos instalar o novo mundo A nova terra Que aí vai ver a ajuda não Você acha que não Uai esse trem é sacana demais Uai ele vai me tacar pro lado Ele me tacar lá na frente Caramba Vixe eu te salvo Vai relaxa Só se esse cara ali Não me matar né Calma aí troca O que que houve com a arte da live Henrique Como assim A senhora já vai ficar doida Qual cara de brava Sim gente Eu Não tenho só brava não Só um pouco Acho que tem um cara aqui em cima Ai Analógico De deus Uai viado Cadê o cara Ali ó Ali ó Ali a tropa Em cima Eu não tenho o loot Eu tenho um loot bem ruim na verdade Tem um cara ali em cima do bagulho Viado Marcado Tem um embaixo É que você tá com o dívida né Minha amiga Que você tá com o dívida Eu vi mesmo Esse mapa é muito ruim gente Crepe Ah não A gente tá indo agora Eu dei tem em cima do bagulho Viado Tô logando Que isso Deixa eu avançar Avançar aqui Tentar um granadinha Que o cara é a Debs Ah Oi Oi Vou lhe falar um boa noite Alvo Beleza Ok Acho que ela vai falar um boa noite Pra sair Ai Mas aí eu só queria Pra subir aí Ela não sei nem como é que faz Bandido não dança Bandido Puxa que tal Ai véi Sua dúvida é a mesma cidade que você Não Charles É uma cidade que mora bem no mato Não 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 Que onde mora Nem tem mato Gente Não Não tem nada lá Nem mato Tem que ser Ó Comprei caro aí Eita que Deus Tá dando uma de Débora mesmo né A verdade da Débora Débora não quer vir aqui falar com o nosso Marcando O pessoal no mapa O tempo inteiro Puxa O que é like? O que você tá falando aí? Tropa deixa o like Não que chegou agora na live Tamo junto Essa vilãe Essa vilãe me deu uma conta cheia de sala pra gente jogar Ai cara Já vamos chamar todo mundo pra jogar né Oxe tem muito ca... Olha o cara passando pra esquerda aqui Deita aí o ano Oi Ah tem que ser na cabine Ai véi Oxe É hack É hack Mãe da bola Vim fazer parte desse squad Peraí que o meu negócio não pegou Vai tomar nos olhos Nos olhos Só pegar esse gringo Oi? Tá Você faz comida Integrador Vem de vião comercial É Ele vem de motão Tá ruim Tá ruim Óbvio Pode juntar tudo Pode juntar tudo? Pode juntar tudo? Polinha estamos aguardando você Eu tô aguardando o bypass Não Tudo bem A gente te espera Quanto for preciso Se for preciso Eu pego o barco e remo Putz 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 Eita Acho que eu tô muito Eita Bora de boiola Se for preciso Eu pego o barco e remo É da CFF teu canal ou da CFF? Yes É da CFF Chate Cara Meu jogo Crastando do Ladiadores Qual que é a chance? Tira o mapa Dassa Tira o mapa Pelo amor de Deus Ah é verdade Vamos excluir E manda a bola Você já exclui também Tá Obrigada Jogar isso com a porra É o brinde natalino Alpine né Não mas Alpine não tem Não 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 Obrigada Nina A Nina lembrou A humilde Eu nem tinha percebido Prestado Prestado atenção Hoje tem Olá Sou de Uruguai Olá Sou de Goiânia Olá 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 Sou de Goiânia Manda pra mim O e-mail E a senha Do novo vilane Pra gente poder logar Na conta daqui a pouco Pra criar essa linha Estou dando lá Estressada Vou falar pra vocês Mano Você tem que entrar Mãe da bola Na hora que aparecer Tipo Os bonecos do Free Fire Tá ligado? Eu entro Eu entro quando Aparece o G Da Garena E o G soma E fica pela preta Aham Eu entro um pouquinho Depois Acho que depois Já é meque Oi Gui Oi Murilo A mochila Que mochila Tchau 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 Hoje tem mais O Kawahari Eu posso deixar Abaixado Pra ele Não cair mesmo E eu uso ele Pra jogar Três Parada Mãe da bola Eu tava falando Com o Jaya Ele disse que Um emulador muito bom Agora é o Blue Stakes 1002 1002? Aham É o que eu uso Com o final 1002 Ah é? Aham Ah não Então tá bom Tá achando ele leve? Não Tá achando ele normal Leve não Tá usando esse Tá usando qual? 1.2 Sempre usei Blue Stakes As lendas que ficaram Me bolinando Né Hadassi? Né né Eu não gosto Blue Stakes não Acho esquisito O código é Eu usei muito tempo Isso aqui né 6818 064 Oi Léo King Oi Léo King Me aceite na sua conta Calma Deixa eu pegar Infelos tropas Before I Preciso Eu Pegue A Acho que minha maior tristeza É que Eu não consegui Lugar De 11 E Oxe Vendo Não consegui Coisa Câmera Igual você fez Ah Que bagulho De câmera Ah De trocar o fundo Né É Então Essa é a minha Descisteira do dia Passa um pouco Complicado Né Minha Então Meio que a placa Da 2 mil reais Então assim É Um momento Caralho Um preço um pouco Mais acima Galera Não é Ou até mais Dois caras Dependendo Mas tem que ver Para não dar gargalo Também Não adianta Comprar É verdade Qual que é o seu processador É igual o meu Né Vem Então é de boa Pô Pegou qual placa É a 2070 Mas ficou de boa Ficou De boa Então acho que esse é o máximo Né Eles são compatíveis Aham Acho que aí já é uma 3060 Já é um E já é esculacho Com a menina Com o meu processador É Vamos cair aqui Em mil tropas Deixa eu te botar Pelo mundo Nossa quebra de calco Se for preciso Eu pego Um barf Reme A minha bala tá aí Tô comendo Ah tá Ah Meu Deus Fiat Boa tropa Vocês são muito boas Puxa Eu não tô vendo mais ninguém Aqui não hein Puxa na mãe Puxa Puxa na mãe da bala Aí pô Tá com você Olhar o King Ah tá aqui embaixo Deitei a cacheada Calma aí Papa Pera aí Tá vendo chat O FPS fica bom A mira fica boa Nem sempre Nova terra Nem mapa Não tô não Ó tem mais cara aí Eu acho Ah não É o que eu deitei Ai tropinha Tamo junto aqui Bola por ter colado aí Mas 3, 3, 7 Não já gente O nosso time também É com 3, 7 O time 3, 7 Sim verdade Até suporte Tropa É bem bom Se cair É pra se salvar Ah Mas um dia Eu queria jogar de moita Tá louca Radar Coisa feia Não Você não vai ter Minha duo de moita não Que eu vou tá ruxando Eu vou tá dando a moita Ai que é bom Ó tem cara trocando aqui em cima Nem fala que a gente chegou Naquele morro ali Nem tipo A minha gente chegou aqui Viu Contei Pronto Falei Pronto Falei Falei Pronto Falei Ah não Sai fora Viado Ah não Viado Tá vindo A minha mão melhor Ah viado Vai chorar Ô eu tava chorando aqui Porque pegaram minha Minha mini urso Oi Samila Tudo bem Se for preciso Vamos terminar de comer Aqui rapidinho Como se lama Tua amiga O que Manila que tá comendo Tipoca Tipoca doce Como se lama Sua amiga Então as minhas amigas Se chamam Sarita Mãe da bala A data vai fazer o que? O que? Salve KKs KKJ Manda salve Pra lima Eita Que eu não vou mandar Salve pra essa lima Nenhum Não vou mandar Pra lima Essa lima Vai ficar sem salve Lima Maria Não É lima Amém Deixa essa lima Pro canto dela Chega ali Não já Dei ranqueada Ranqueada Quem dera Fosse um treininho mesmo Caralho Aí viado Segunda, terça Quarta Não vai ter treino Não acredito E aí Ela falou que arrumou Você não viu Caralho Ela é a melhor Do mundo Nossa Vai ficar muito triste Se eu jogar treino Vai lá Vai ser Ai viado Não vou nem falar Super poderoso Os treinos Não é Que é uma galinha Que eu tô dando de moita Salve Coiette Marketing Não Chate Moita não Moita é muito ruim É Vai perto Não Moita é muito ruim Já Deve me É não Moita é pra Não que é uma galinha Já né Chate Mas moita também Mava aberta É porque é frio Nossa A Lima deve estar chorando Umas horas dessas É quando mandei Salve pra Lima Deixa o like aí Trova Bora bater sem likes Compartilha a live aí Também Quem não compartilhou Compartilha com a sua avó Com a sua mãe Com a sua tia Com a sua irmã Com a sua irmã Com a sua prima Eles vão amar a gente Bem educativa a live Sim Mãe da Paula Tem que pedir pipoca Com quem julgar Mãe Tá comendo pipoca de que? Doce Sarito Eu acho que você falou Salgada Não Você é doido Salgada Mãe Pipoca Oi Tá comendo pipoca de que? De doce? Doce Como que você faz O que você que faz? Mãe da Paula É É só pôr açúcar? Vou ficar aqui bem né Nessa casa Não Eu não quero que estresse A carinha É Água Óleo Açúcar E pipoca Coisa boa Pipoca Pipoca Açúcar É se é doce né Não mas é porque A nossa bloqueia Ah é doce Tá comendo né Não tá bom Tropa Bora Não A gente põe nem de cal Na Na Pipoca Bota Não curta muito não É isso que é de chocolate Ué Não fica Você já pôs leite em pó não? Ah não Nossa Tá foda Como é que aquele pessoal Deixa ela rosa? Corante Corante eu acho Ah que tosse A gente quer um Prod especial Corante Prod especial Tá bom né Quem tem gastrite Então é muito bom É maravilhoso Falei errado É hashtag 25k Tropa Hoje eu não vou finalizar Enquanto a gente Não pegar 25k Então quem não é inscrito Se inscreve aí Tamo junto Tamo junto Tamo junto Nossa Eu não acho Um boneco pra matar A porra é Sou viado Ontem cara Salvando lá Hein 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 Cacu Agora vamos pensar Na carinha Tira o jogo de Rafael É o piado Nossa Eu nem vi Meu viador Rafael é muito bom Mano O cara finaliza Em 2 segundos É bom pra finalizar Mas quando ela Pega uma carapina Uma 70% de salão Se azordar não Vi Mas a carinha Ele pega Direto Não pega Pega Ela não joga De chapéu não Ela joga de chapéu não É Falando que pra ela Vale a pena É pra ela vale Ele finaliza Muito rápido É Tem que tirar Aqueles raiados Velhos dela lá Não tem que tirar Com a chuca de raiados Não é bom Tá ligado Não sei lá Vamos jogar fora Pra ela Ué Nem compensa Porque ela Nem muda tanto O dano É mais oufra Viado Nossa viado Que nem tudo Mano Tem uns 10 caras Atrás dessa pedra Fala Só o HDzinho Ó Tem Marcinho Aqui Viado Já pode sofrer Tá abrindo A conta que ele tem Troca mix Será que o menino Vai ficar chateado Se eu trocar Meu mix Sem hora que não O que que você falou Se eu tiver troca mix Eu vou bem Trocar o mix Da sua conta aqui Espero que não Fique chateada Quer encher Pidaço Tem Tem Mano Eu tenho que colocar A cor de nome Não sei quem Que é quem Ah é a sua Né A sua conta aqui Ah O RGzinho Sou eu E a mãe da pala É o Léo Pois eu vou bem Trocar Viu Ah mano Uma chupetinha Não pega Viado Ai a bola Tá amassando Viado Ah não Viado Ah não Ah não Não é não Mal Que susto Viado Tem cara com você Tem pé Tem que você Que susto Mano Sai fora Tô olhando pra você Quem que é Rogerinho? É eu Sou eu? Oxe Oxe Vem Eu tô Ficaram aqui Comigo Vem Pelo amor Pode beijo Também Pelo htb Que beijo Que beijo Que você não Confio Não Viado Não né Pelo amor Beleza Nice Eles estão Trancada Desiste Deles Olha ele Olha ele Olha ele Dentro Eu coloquei Boa Gabriel Vai Agora corre Tem muita moeda Vou jogar lá Pra passar Pra vocês Tem squad inteiro Na sua esquerda Não queria te falar Não Tá Pra você Eu coloquei Não tem gelo Merda Ele não viu Ele só se lasca Eu não aguento mais Eu fico rodando Um mapa Como uma calanga E não acho ninguém Quando eu acho Eu morro Eu esqueço Porque tinha um monte De conta Ai tô tão mal Deixa eu botar Vocês dão gol Enquanto eu vou no banheiro Eu já volto Ai cadê o coisa Não Ah Saudade De sombra De sombra De sombra Bolinha Pode dar gol Dá Se tá quente Não Vou pegar Alegado Vai mais Que pra essa Ah Pelão Esse time É minha É minha É minha É minha É minha É minha Pelão Ali O TFPS tá ruim também Não né Não É que você tá em live É live Eu acho que tem Tá puxando muito O OBS Queria ver ele Só o PC CT que é salinha Vai ter salinha Mas tá Já deu essa conta Da vilane Ela me deu A foto cheia De salinha Pra jogar Entendeu? Não prestou Eu tô perdendo ainda Opa Vamos Central Bolinha Central Go E saudade Que toma Que toma Que toma Que toma Voltei E aí Lucas Salve o parceiro Caraca Boa noite Gui Acho que eu vou tirar Só três espadas Tem uns dez espadas Aqui Só isso Depois para jogar Postato Véi Ou eu tô sem reflexo Nenhum Pra esse evento Como assim? É que eu tomei remédio De nilite Aí eu não sei Se você tem reflexo É igual a mim Ah então Fica assim mesmo Relaxa Não precisa ter reflexo Não Não Só um pouquinho Só um pouquinho Mesmo Caralho Dá a cara aí Por favor parceiro Dá a cara aí Tem a mulher passando aqui Deite ela Aí Pô Uma mulher Opa Quebrou demais Deita mesmo Deitei mesmo Deitei outra mulher Deitei duas A Dani E a Double kill E o pronome Dos eus Foi mal Eita Urra O loop é maçote Também E aí Tropa Como vocês estão Pessoal da live Vocês estão felizes Hoje Ou vocês estão Igual eu Triste Fala comigo Quer falar Sobre Não Não Pois Viado Peraí 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 Vai você Ali O Dan e a Loni Timão 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 Mas a gente Falando Mas a gente Dá sete Azor Nesse Timão Oito Mas aí A gente Vai apostar De cem Para cima Duzent Duzentinho Obrigada Caíche Tipo a pessoa Do chão A gente Tá falando Como Ela vai Responder Como Assim Gente Vocês Tão Falando Vocês Tão Dois Eu vou jogar De março E troca Só preciso Eu pego Um barco Achava Que a mãe Da bola Tinha sinusite Mas é Rinite Quem tem Rinite Puxa Sinusite Você tem Sinusite Também Mãe Da bala Não Tá bom Eu tenho Rinocinusite Rinocinusite Que que é isso? Rinocinusite Tá doido Que horror É bem triste Não tem nenhum Deus é bom Meu time é Ué Comprar um cara aqui Eu vou atrás Peraí que eu vou te caçar Até onde você for Parceiro Esse time não vale não Duzani Esse time não vale Duzani Agora vou a Brasília Eu vou te explicar De vocês Que saudade Que toma Que toma Que toma De nada Olha o King Vai parar ou não? Oi? Você quer parar né King Matar os outros Vamos lá King Vocês gostam de carne Com abóbora Com abóbora Acho isso aqui Pergunta Pode responder Minha pergunta Por favor Ah viado Eu tenho Da cara da loura Eu gosto É bem bom Se ela tiver com um dia Que a cara tá bonita O sofadinho de carne com a brobra É bem bonito Meu Deus Cara É tipo um sofado Uma sopa Tá ligado? É bombom É bem bom É bem bom Mariolas Obrigada Salve Zil Por que? Tem que ter como joga Parece Zil Tem que treinar Tem que ter foco Mas eu já joguei Hoje eu falo Que horas? De manhã Eu tenho treino diário Individuar Caraca Salve a Telecavo Também Joga o que de manhã? É Não precisa do valor Ah tem Umas etapas lá Tem negócio de reflexo Depois tem Alongamento Depois tem Aí lab Como que você faz isso? Ah já Tem um Um aplicativo Que aí lá Tem tudo que eu tenho que fazer Eu tenho que ir marcando O que eu fiz E não fiz Caraca Que top véi Eu aqui Só entrando no treinamento Ah Que É bem top também Caraca Era um timão inteiro aqui Viada Era tipo uma line Salve WDzinho Ainda não O YouTube tem que atualizar Pra eu poder Colocar lá Que monetizou E tal Vai ter sala mais tarde Ô Lucas É Lucas Eu sei que até umas 3 horas Da manhã tem É Para de plantar Oi Oi Cris Sua falsa A Cris nunca aparece Na minha live Ela apareceu agora Obrigada Cris Que apareceu agora Sua DM Irresponsável Eu abro live Eu abro live Tipo assim Eu tenho semana inteira Tá ligado Aí eu abro live Segunda, terça, quarta, quinta E na sexta E na sexta a Cris aparece Ela fala Oi amor Beleza Beleza Não é Cris Pra Deus Mas é verdade Se eu estiver mentindo Podem tacar a pedra em mim A primeira pedra Mas relaxa 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 né Parceiro Olha os moedinhos de cria aqui Trabalho com muita moeda Vou comprar uns caras E aí Ramon Ramon lançou uma Se amar é crime Me prenda agora Eu matou o cara do meu lado Deve estar aqui do meu lado O cara marcado Eu vou Uai ele Uai viado Eu não matei o cara Que está marcado não Deixa eu ver Não mesmo não Ah tá Você marcou o outro Do meu lado Vou matar ele Relaxa Ai Eu de mó toca nele Ah ele tá Vai voar fiado Tá achando que Ah não Ah não Vou atrás Essa é piada do Igor Do Igor Ah ali ele Tropa Ele vai me Por favor Cara Me lasquei Tropa Uma área Não tem um gelo Mano Acho que eu vou com Deus Isso aqui foi sacanagem demais Eu tinha muita moeda Mano Tô muito mal Troca Oi Manoel Tô em live Viu Você não É Ai! Isso, o braço! Olha o cara! Pai, não sei o que tá pior, ele ou não? Caraca! Ui! Ui! Esse é o meu coleguinho! Ó! Ui! E agora? O que é que eu faço pra todo esse local? Ui! Ui! Tô chegando nada, viado! Esse cara com um cocão branco dele ali! Gente, eu tô... Eu só... Dá uma jantada aqui! Salve cabro 1! De enquanto isso eu vou pela luta! Vou lá! Eu tô nervado, mano! Eu acho uma raiva! Gente, eu vou dar uma dormida e uma boa noite pra vocês! Não, vai lá, minha mãe! Boa noite! Até amanhã! Até amanhã! Até amanhã! Caraca! Sarah! Oi? Vamos dar um buia! Vamos dar um buia! Não, vamos, né? Agora a gente tem que andar junto! Sim, deixa só que eu não adiantar! Vai dando um gol aí que eu vou te ter lá! Vamos dar pra lá! Ai! Agora a gente tem que andar junto, né? Por favor! Não aguento mais! Nossa, eu dei um tiro naquele cara daquele morro! Que raiva, mano! Meu Deus do meu! Só come! Mano! Gente! Hoje eu tomei açaí! Sabia? Tomei um açaízinho agora! Sim! Açaí! Vamos ver! Eu tô com vontade de comer pouco! Faz muito tempo que eu não come pouco! Ah, não! Para! Você que eu falei todos os dias! Ontem eu comi já! Falei também? Ontem! Meu pai pediu um rolosinho pra ele e pediu salinho! Caraca! Mas aqui a gente pede pouquinha! Só que meu pai pediu 356 só! Poxa! Sua família não gosta não? Ué! Só eu e meu pai só que gostam! A minha irmã come só o Hot Philadelphia! É que é bom! Só porque é frio só! Não! Aí que é bom! Porque aí ninguém gosta! Só vocês! Não! É bom! Porque aí só a gente come também! Mas também a gente não vai nunca morrer disso! É! Só eu e ele que come só! Não é frio! É frio! É dar só que eu não sei não! Viu minha amiga? Mas... Queria te contar um segredinho! Vou morrer aqui dentro! Pode ser lá! Eu vou ficar escondida aqui! Troca! Escondida! E aí Dan! Esезде! Viu minha amiga... Fale aqui... Agora vou para solucionar! Vamos para eu lhe destoque aqui! Ví minha amiga! Ah, viado, só porque eu quero morrer, ninguém me mata, viado. Vou morar no mato? Não entendi. Não entendi, de verdade. Salve, coringa. Como você tá? Vou adiantar o mais rápido que eu consigo, tropa. Tem cara, não muda. Nossa, tem bala. Ah, tem a minha esquerda. Vou pro parque, vou pro parque. Ah, até em cima, pontinho. Ui, ui. Ui, eu acimei tudo. Mano. Mano. Anix falou assim pra mim, né? É. Gabriel, vai comigo não. Te amo na amizade. É? Vai, viada. Te amo na amizade, a menina. Ué, meu Deus. A gente tá jogando o Duval, esses esquives chat. Ah. A gente vai ver a salinha mais tarde pra vocês. Bom, o que que esses caras andam tanto de carro na ranqueada, mano? É muito carro. Nem os caras que eu matei de bagulheta. Não, tá agora comigo. Ah, eu vou comendo. Peraí que eu vou pra prato na vida. Mas eu queria morrer, já, né? Minha Deus, só morre, já. Isso aí. Ah, aumentou o drop de carro no mapa, meu Deus? Porra, logo vi, né? Saiu. Oi, Dan. Demorou muito, hein, Dan. O que você lhe tá fazendo, hein? Dora. Dora. Oi. Me salva. É, minha amiga. Eu vou tentar te falar bem. Segura, vou. Por favor, vem. Já tá bem, meu Deus, meu coração. Já sentou? Já. Tá bom. Estou em livro. YouTube não notificou, tá? Sério? Ai, gente. Hoje no YouTube não passou. Mas por favor, que tem um pessoal que tá assistindo da live. Né? Minha live nem recomendou hoje. Mas eu seguro a paz, troca. A minha também não. Não recomendou. Aqui não é meu horário, seu nome. Troca, deixa o like, né? Que chegou agora na live. Tamo junto. A gente tem um cara na sua negativa da esquerda. Sarah, eu vou cair contigo aí. Ah, eu logo ouvi. Salve, Joel. Vou cair com ele, viado. Mandei ele. Tem trocação de cena aqui no bagulho do esgoto aqui embaixo. Me ajuda a matar ele. Não, cara aqui dentro do Vigolão. Tem um cara bem que me matou. Ajuda, ele dá um tiro, velho. Confia. Ai, para. Tem mais, tem mais um minutinho. Help me. Papá aqui, o que é aqui não é minha. Ah. 150. Coisa boa, troca. Peguei o loot. Agora eu vou healar. Me espera o healar. Tem no fundo, Sarah. Eu vou deitar a gente. Tá na pedra, ó. Tá na perda. Perda. Tá na perda. Perda. Tá na perda. Tem um aqui embaixo comigo também. Estou indo pra mim. Caralho, eu quero correr até. Nossa, cara. Que isso? Tá em choque? Olha só. Puxa, viada. Sai, tira. Olha, eu fiquei triste. Era para ter mais cara aqui, né? Vamos pegar outro cara de leite da pedra? Vou lá nele. Eu já monetizei já, chat. Só que... Só que tem que esperar o YouTube atualizar. Olha lá embaixo. Tô vindo da esquerda. Eita. É igual a... Tudo, viada. O cara é retão. Opa, pô. Um tiro, viada. Agora confia. Dei menos 120 neles. Na próxima. Tá miardo. Tá miardo? Acho que o meu live caiu, hein? Joppa. R$50. Mano, ele é o... Ele tá com aquela roupa do... Como é o nome? Do... Lá, casa de papel. Oi, Dan. Papel. Oi, Wizzlow. O que tal? O que tá aqui atrás ainda, véi? O que é isso? Quero não. Ah, não, Sarah. Eu tô em vez de subir isso não, viado. Eu tô em vez de up, né? Mas porra, minha kill. Isso, vilão. O YouTube demora. Até conseguir ver isso aí, vai demorar um... Fazer algumas lives. Mas nós próximos vai ter chat, quebrou. Relaxa, relaxa. 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 Não, 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 não. Relaxa. Essa ranqueada tá para dentro. Eu falei isso à Karine ontem, e a ranqueada tava melhor. Eu tô correto. Eita, mas ele é antigo, ô, Cris? O... O... Vixi, mentisse. O Slow é o mais relíquia. Puxa. Esse cara aqui é andar, eu acho que é. Se eles acontecem a martigar, o Slow jogava comigo, tropa. E aí, César? Salve. Tem cara contigo? Ops, não. Puxa. Eu acho que a gente tinha também. Ficou mal. Pardido. Não, Deus. Pardido. Eu acho que a gente não quer jogar, não, véi. É, ela tá vendo sério, eu acho. Oi, Zeus. Tá bem, Deus. E você? Tem cara que encontra. E aí, Mirella, salve. Pra que tu foi dar esse ADM novo pra Lai? Ela merece. Você viu que tem um ADM novo, Sarah? Como assim? Tipo assim, é um ADM melhor, tá ligado? Tipo, a pessoa consegue controlar... Mentira. Aham, tipo, a pessoa consegue, tipo, banir os outros ADM, tá ligado? É mais forte. Forte, forte, forte pra dar sorte. Eu não vou deixar isso aqui, hein, viado. Toma calma. Tem muita cara aqui comigo, Draco. Vem cá, vai ajudar. Tô indo. Ah, tá na esquerda. Caralho, viado. Tá em cima do barco. Deitei um. Deitei um. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Matou? Não, você mata na hora que eu chego. Não, não é de cima de você. Eu deito aí, de cima de você. Deixa eu pegar a cara pra ele. Ai, você ganhou. Não, não, não. Não, 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 não. Vamos lá. Oh, eu cheguei a cara. Oh, soca fofo. De mais vencer. Quebra aqui. Oh, oh, aqui não aberto, viado. Tinei. Ai, caí. Que raiva. Matem, matem. Eu vou resolver. Onde o menino não desce? Tô sem bala de alto. Oi, Chris. Oi, Gabi. Boa noite, Gabi. Tudo bom? Chris, rei, que era deusa. Ela é ADM, minha deusa. Ela é ADM. Ela é... Como que é o nome? Ela é... É menina. É a Chris. É Chris ou Chris? É Chris. É porque é Chris. Bote-me lá de Chris. Eu deixo. Ah, não. Tudo bom. A data só me humilha. Ixi. Humilha ou não? Olha só. Deixa eu te explicar. Vou te contar a história. A Chris era uma ADM muito exemplar. Ela era responsável no meu chat. Até ela começar... Aí ela comecei na live da deusa e ela nunca mais voltou na minha. Aí ela voltou com o nome. Chris da deusa. Então humilha ela mesmo. Aí ela nunca mais apareceu na minha live. Aí ela chega... Aí ela chegou aqui e eu tinha tirado a ADM dela. Aí ela... Olha, eu estou sem ADM. Mas eu não falava nada. Oxe, a menina... Oxe, a menina... A menina caiu, da menina. E de sete dias que eu faço live, ela aparece em Índia. Então, né? Não é querendo de mulher, Chris. Estão contigo? Matei. Ah, não. Lupe. Lupe, vem comigo. Tem muitos caras aqui, Lupe. Tem cara que eu estou sem bala e eu... Ai! Porra, esse cara de moto aqui é chato. Chato. Ele está de moco, de mixa. Hoje eu já matei esse cara. Ah, não. Vieta, esse cara não é possível não. Ah, não. Recuei, recuei, recuei. Vem me engarraba para tudo isso em mim. Eu não tenho gelo, não. Ele está de carga, pô. Ai, caralho. Eu tinha de ver isso. Ah, maldata. Ah, não. O que, maluca? Ah, Vieta, me deixa de barra. Ah, me humilha, viado. Mano, o que é isso? É me humilha. Morreu, morreu. Ah, viado. Caralho. Ah, não, velho. E aí, Zeus? Não, Gabi. A minha voz fica abaixo mesmo do microfone. Não sei porquê. Depois eu vou ver o que está acontecendo. Boa noite, Matheus. Sarita, o Dan, disse que você abandonou ele. Mentira, abandonou ele. Não dá nada. Ele que some. 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 Espera aí. Está bugando tudo. Estou com fome. Você não comeu nada. Eu não sei, só. Olha, vó. Não. Eu não. Eu não. Vai. 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 Eu não. Eu não. Da, eu. Não Caraca, purgatório Vamos, Brasília Vamos, Brasília Caraca, eu tô muito feliz, viada Muito feliz Que feliz, Brasília Sabe a hora que eu gosto de fazer live? É bom mesmo Fazer live de treino dá mó bom E passa rápido também Do nada, faz horas de live A Karine não está assim de jogar com a gente, tá? Poxa Poxa, tá bom Tá bom Tá bom Negócio, primeiro que a gente fica zoando o tempo todo A gente fica zoando o tempo inteiro E treino, né? Mano, só que é muito ruim jogar em treino É treino em live, né? Ah, eu nem vi Sei lá, eu ligava, eu não gostava não Mas aí Nem é ainda Poxa, vai Se eu ligar a campos Então A maioria das vezes também, gente Mesmo assim, em live, a gente fica zoando igual um doente Tá pro reto Dá no mesmo Só pensei que deu uma travada mais Nossa, eu menti Meu mouse no meu celular aqui Quebrou Nossa, viado Oxe, safado Ah não, viado Eu bati a capa Porra, eu acabei de comprar uma capa Eu bati a capa Tô tão travada Tô até acostumando a jogar travada Também, hein? Vai ter, né? Vai ter na amarela Eu confio Sobe lá em cima, vai ter Tô sentindo Aqui, ó Esquenta Ai, cara Ai, caralho Nossa, ela é lá em cima, viado Tem mais lá em cima Não, não Larga de ser dor Não, não Sobe na direita Mano Que cega, viado Ah 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 Não, porra Não, não Mano, tá muito cega Não vi não, tá? Ah, mano Você viu o que? Não, não vi não, porra Tô te falando, rapaz Ixi, cuidado Aí eu fiquei te contar uma coisa, viu? Pô, mano Tá de sexagem Salve no meu coração, viado Eu confio Não tem um cara mais Se você é vergonha Ah Tem um cara lá Ah, na rosinha Eu confio Eu confio Bora bater esse likezão aqui Deixa o like chegou agora na live Tamo junto Olha Olha, pô, velho Eita Por favor, senhora Por favor Cadê? Olha, Deus abençoe Cadê, velho? Calma Aqui, ó Olha só Como que você sabia, viado? Marcou a moeda, pô No mapa Ah, tá Falei, caralho É louco Humilde Humilde Jogou humilde, chat Não ganhou nada, Cris Cris, tá custando teu ADM normal Aqui é o novo Eu vou cair no drop evolutivo, Sarah Ai, então eu confinei tudo Tem cara contigo? Tem Cai que na árvore Vai, torno Sarah Tem muita ciência pra baixar o outro emulador Sério Eu vi dois dados Cai que na árvore Hã? Mano, tem que ir em Sarah Eu mandei 3 aqui, cara Cai aqui Eee, Rick Mas eu tô longe, cara Me desculpa, véi Não, tá bom então Oi, Tete Tete Tereza Oi Ah, tá Tete Tereza, o nome de Tetezito, cara O Tetezito apareceu na minha live, véi Menina, ele também veio Ele foi na sua também? Foi, ele veio no dia Ontem Humilde Não, foi ontem que eu cheguei na minha Não, foi bem humilde Na dele Sabe o que? Aham, sim Aham Você não pediu? Sim Eu pedi, né, que eu sou bem Caramba Meu humilde Eu falei, então Seria que você não pode divulgar minha live, né Caraca, pô, vamos falar agora, pô O que? Tá gostar? As cangaceiras estão... Uh! As cangaceiras Sim Meu senhor Meu Jesus Meu Jesus Calma aí, Trapa Que eu vou upar o drop aqui enquanto isso deixa eu coisar aqui Minha amiga, eu me traquei aqui, viu? Ué? Vamos lá, tira, tira e corre Tá louco, filho Calma aí, tropa Oi, empregador Meu nível é... Meu nível é dia... Primeiro de agosto Ô, Sarah Oi É, que dia que a gente vai trocar nosso bagulho? A tag? Aham Eu não sei Eu não sei, você viu que eles trocaram lá no Insta? Pois é, eu queria trocar Ah, eu acho muito difícil também Eu também achei fofo Ah, já tá F, Serita Já tá F, Desça Já tá F, Desça Já tá F, Carinão Carinos E aí, RC E aí, vilânia E aí, Bart? Ixi, tem cara com ele Poxa, véi Cara do louco, tropa Tem que ter Iwan A Cris falou que vai começar a clipar Vamos ver agora Dozen Vai que vai postar Não sei se vai dar tempo na sua agenda, né? Se nem aparecer na live, como é que ele vai clipar Aí, ó Então toma, tá? Então toma, tá? Então toma, tá? Então toma Tá achando que eu sou qualquer coisa, caralho É, amanhã já, ó, Cris Coisa boa, tá chegando, então Não dá? Você tem um cara indo bem pra aí Relaxa Tá lá Tá lá Eu tomei longe, te contou o segredo Não, relaxa Já batei, já, viu? E tem dois Você gostou, RC? Que bom que você gostou, parceiro Oxi Caí na nitra, ó Pra doida Eita, só capa Tá achando que vai dar um morangue, é? Nossa, essa Essa lambonzinha é boa pra dar uns peitos, hein, véi Só vai arrepender É, vai arrepender É, perda de 28, tá? Nossa! Aí calica, é 30 também Sem colete, claro, né? Coisa boa, Vilani Quer deixar o like na da? Só vai lá, deixa o like na live da da, sei lá Tamo junto, droga Tem que deixar o like na live da série que eu tamo, droga Tem que deixar o like na live da série que eu tamo, droga Tem que deixar o like na live da série que eu tamo, droga Tem que deixar a humilde, né, droga Vai, sala aí Faz tempo, pô Mais tarde Olha o mudizão na sala da, cê viu? Mudizão? Mudizão, matando aí, ó Tá matando a lenda Se tiver de Maru, ela é pior ainda O que que o Maru faz, chat? O Maru aumenta o dano, né? Ou não? O Maru não é de granadeira? Maru? Qual que é o Maru de granadeira? Tô com o Maru, Pedro O Maru não é aquele que aumenta o dano da Alpe Não, não sei É, agora buguei Qual que é o personagem que tem cabelo laranja, chat? Quem que é ele? Ah, não Esse é o Alfredo, velho Ah, é O Maru Ah, é verdade O Alpe O... 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 O que você falou? O Maru, ele acha que ele aumenta o dano da Alpe de um tiro, né? Ou eu tô doida? É, não arrombou Arrombou não mudou nada, eu acho Não é? Oi, Paulo E aí, Paulo? Paulo Cara Que cara que tô... Tô indo bem aí É a de granada dela, assim mesmo Ó o caralhinho de boqueta Toma Ixi, Sarah Tô com uma droga, um aqui, viado Pode ajudar? São quantos queridos? São dois Três, 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 três Um segundo, viu? Tô chegando Não, mas você vai socar a granadinha Nossa, tem uma meterra no rumo Ajuda Ajuda Eu posso, sei lá Você pode tomar uma Essa arma é muito ruim, tropa Dá não Ô, caralho Amassou O seu amassou Olha, ele tá correndo D123 Deixa eu trocar essa arma velha aqui, tropa Ô, tá correndo Logo que eu marquei, tá correndo Foi com o senhor Olha que sacanagem E aí, Darius? Tô bem demais Aumenta de qualquer arma a distância O mar aumenta... Olha aí, bom viado o mar, hein? Pra suporte Tô indo Tô com você, véi Ah não, era você que passou aqui, entendeu? É, ué Então tá bom Ó, tem cara lá dentro da igrejinha Subindo pra Brasília Ai, eu queria comprar outro O Bach tá na partida Tá, tropa? O Bach tá na partida O Bach, papai O Bach, pô Ele tá jogando... Ele caiu na partida com a gente Deixa eu ver Se é verdade Deixa eu sair aqui da minha cigada aqui, né, senhor Caraca, sempre bateu aqui, certo? Tropa É verdade? O Bach tá jogando coisa também, mas ele tá na conta verificada, pô Oxe Ele é corajoso, hein? Eu tenho 14 livros na dentro da igrejinha Bem-vindo, Gabigol Tamo junto Tem quantos livros neles? Não, no Bach não, chat Lá neles, lá tem 14 É f*** Vocês vão trollar na gente, tropa? Aí não, tô Trollando na parte É trollagem do Mairos Game Salve, Tete Salve, Tete Perfeito Ô, o cara tá caindo aqui? Ah, não É louco É um louco Tá aqui na... Nas casinhas de madeira aqui da... Casa da casa do outro lado, lá Deitei o bop do Ius Malisei o bop do Ius Tem na casa da esquerda agora, Sarah Oxe, pingou errado O que que esse chip faz, hein? Que pega no drop Tem esse chipzinho que pega no drop e que faz Esse chip? Ah, sei lá, tipo um radazinho Não sei o que é, qual que é? Não sei o que é Tem um cara aqui comigo Tem um cara aqui Ah, viado não tem a caixa Ah, tá aqui, tá aqui Ah, então toma, tá Ai, meu Deus, que nele, viado Toma nele ainda Já tem um outro Ó, ó, lá em cima da casa Tô sentando Cara, não tem... Tem um em cima da casa, no telhado, Sarah Da esquerda Na casa aqui do W É outra casa de madeira Tô vendo Boa É o Itzão? É em Brasília tem, no T30 É o Itzão mesmo? Ai, 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 ai Tem nas suas costas também Tem descendo, tá vendo? Nem tudo bem, Sarah Tem uma pedra aqui no N Tô vendo Essa pedrona aqui, né? E aí, FxVitor Caraca, tropa Que isso? Quero não, pap Pap E aí, Lima Meu pai Oh, mas agora que tá se carregando, tropa Oh, muda que eu não estou lá em cima, tá? Ah, mano, eu fui em cima Chegaram comigo, foi ao lado Tá, tá em cima da casa Dê 50 nele Tem que ser horrível Oxe, tem cara aqui comigo, véi Que desceu Oxe, ficou tudo, tropa Que isso? Matou de baixo aqui comigo Tem, tem, tem em cima da casa Tem prazer em você Você também tem Mano, a gente tem que passar na água Vamos ter que matar esse cara aqui Cara safado, mano Não tem granada aí? Tem Ai, arrumada Não dá dano nele, viado 50 só Desceu aqui Um tiro Vou morrer Deitei do que ele? Deitei do outro lado Não Posso cobrar aí, viu? Eu tenho também, viado Tem um ascar aqui Dá pra mim, dá pra mim, dá pra mim Tá tirando muito Sai louco, tropa Tá tirando 8 Ah, viado Ah, viado Vou Vou ir retão aqui Vai ser, já tirar Será fácil Né, Victor? Tem muito gelo, véi É 2x5 Tô rilando aqui Tem na direita, né? Tem em cima também Vou subir positivo Deitei 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 da direita Tem mais um Achei Achando o barraco, tá não? Salvar e dá, sai daqui Ah, tá na direita Tá na direita, Sarah Vai salvar, tá passando pra trás Vou deixar salvar, vou deixar salvar Atrás da lojinha, Sarah Ó, falou um aqui, ó Imagina aqui na frente Aham Deitei ele até o da lojinha Ai, é bombado Tá um miado aqui comigo Tem no fundo Tem no fundo Ó o peito nele Foi miado, peraí Não, tira Vou indo lá Tá roxando, tá roxando Tá de mag Não tem um Miado comigo Ah, a via deve ter de sacanagem Calma aí que eu vou tacar a bagulha de quebrar a gelo Tá aqui comigo já Boa Ah, afinal é tipo Booyah, tropa Que que é isso? É isso Booyah, tá? Ai, amassamo nessa Ganhei 40 Booyah, tá? Booyah, tá? O que nós achamos? Um duvete de chupagem De cria Banda de Azivan Salve de Azivan Não tô muito legal, tropa Pra abrir com a EB E daí eu não resolver abrir, entendeu? Reservir não abrir A gente fez 23 killzinha, rapaz Alassamos Dago Sara Peraí, Amy E aí Caraca, eu fechei o bagulho, Beto Peraí Ai ai, Radassa O que é? Oi? Muito boa aí a estapladora A gente fez 1 de 3 kills, tá? 1 de 3 kills A gente já amassou Galera, deixa eu ver o que a gente chega agora aí na live Bora bater 100 likes, tamo junto Clara, você gostou de eu ter colocado Sui e a Karine no fundo do meu celular? Eu gostei bem fofinho Ele botou o Dan, você acredita? Quem? A minha foto da Karine, o Dan? Caraca, Dan Eu amei, eu achei bem uma coisa assim, bem fofinha Ai, por brincadeira, eu não queria chegar pra frente A gente tá me estressando Oi, Meme, eu não tenho nem um putinho no bolso Ó Meu cunhado me dava pra sair, eu tenho um putinho no bolso Ontem que foi o aniversário dela? Foi Foi ontem ou foi ontem? Não, foi de 17 Ah, é verdade Vamos cá, Ibima? Vamos É a forma da Karine de demonstrar a moda Sim, GT Ela não gosta muito de pessoas, não Só da Sarin Ela gosta no máximo de mim e do time dela No máximo, assim Da irmã Que ódio, mano Não é dessa Só puenta, viu? Eu espero que nem mentira, Tron Ela demonstra isso, viu? Ela é super seca ainda, ela faz a gente super bom, gente Ela é super seca, mas ela gosta Ela é uma argente Eu acho Deixa eu ver Então, é isso aí Vou colocar uma... Vou colocar... Beleza Nossa, eu nunca mais como com a web na minha cara Fizeram um monte de tibujinha Fiquei tão mal De quem? É o mesmo cheiro? Que bom Porque o sapato é mais caro Daça, tem uma mesa aqui Vai, daça Daça Cadê a daça, meu Deus? Tá escutando? Deu pra escutar alguma coisa? Porque eu tomei um esporro aqui da minha mãe Eu não sei, Ramon Acho que não tem nenhum personagem que teletransporte Tem sim, pô Que vira outro boneco Ah, é verdade, é verdade Mas acho que ele não teletransporte não Pô, acho que ele só É vira um clone É, isso aí E dá pra voltar pra natura Mano, é roubado? Tá Eu deixei meu clone aqui Aí se eu usar ele de novo Eu volto pro lugar que eu deixei o clone É muito roubado Eu fiquei muito puta O moleque tava jogando na salinha Com essa porra desse personagem Fiquei bolada, filho Pera, o que que ele faz? Tipo assim É tipo um clone dele Vira uma estátua do boneco, tá ligado? Aham Aí tipo, eu ativei Aí vira a estátua E o meu boneco sai correndo Vai com Deus E a estátua fica Aí se eu quiser Se eu ativar ele de novo O meu personagem volta pra onde E deixa a estátua, entendeu? Oxi, véi Eu vou te dar um sujo da porra no cara Porque eu sumi e apareceu de novo Na estátua Mano, ele é muito roubado, véi É, mano É muito roubado Muito roubado Ah, eu queria ele, véi Era o terror que tava usando esse personagem Porra É até o DM, não é? O terror? É, é o DM É ele mesmo que tava com esse personagem De chão, mano Que ódio desse personagem Karine vai vir aqui? Eu acho que hoje não Ela tá vendo certo Hoje a Karine está zero foto Oi, Nii Obrigada, Nii Oi? Oi? A gente tem uma dozinha a três Olha que ele sumiu, tá? Ai, tá vendo? Ai, ó Aí que você pega Mentiroso, troca Pega Jornil, troca Peraí, peraí Cadê, troca? Nossa, esse pouquinho que eu uso é tão bom Ui Perfuminho Eu não gosto de perfumes muito doces Qual que você usa? Eu uso o Florata O Red Ele não é tão doce, não Ele é bem bonzinho Também eu odeio perfumes doces Nossa, perfumes doces Me dá dor de cabeça, véi Uhum E aqueles de homem também Muito forte Deus me livre Ah, não Ai, nossa, sim Mas eu gosto de perfumes de homem É como que é Aquele caiaque Caiaque, nossa Mano, perfumes de homem É muito bom E é delícia Mano, acho que É uma qualidade de mó Boa gruda E não sai não E por que o de mulher Não fica assim? Não é o de mulher Sai mó rápido, véi Eu usava o perfumes de homem Mas eu nunca dei esse Florata Eu achei ele Mais a minha cara Mas o de homem Gruda muito O cara passa assim Qualquer pessoa que usa, no caso, né? Nossa A Karine também usa de homem Tipo, mano Gruda do jeito Que a pessoa passa O filho dela fica O filho dela passou O da Karine Aham Ah, eu não pensei A gente tem o filho da Karine, não É bem bom Do dia lá do papel Ó Ela tem um monte, já Ela tem um monte A melhor coisa Que ela fez É usar os perfumes de Que homem usa É mais cheiroso, véi Tem os olharmos do tempo Qual que é o que ela usa? Eu esqueci o nome Ela me falou Acho que é sim Isso é bem bom Deixa eu mandar pra ela O nome que eu tô me dando Oi, Luiz Henrique Meu pai usou Que é muito bom Viadão, tá de gold Não sei o que Muito bom Mas também a casa inteira Que eu com cheiro O perfume de homem gruda Que não sai nem correto Fiquei bem lá O meu não fica assim Mas é bom também Mano, e quando E quando abraça E quando abraça Homem, esses parados Assim, o que a gente tá usando Pica Pica, viado Não sai Isso aí foi com o cheiro Do perfume Até Até umas horas, véi Malbec Malbec também é bom Eu gosto de Malbec Não é só Meu irmão passa Malbec Salve Danilo Salve Tetei De novo Ué, mas perfume É bom, gente Não tem perfume não Onde é o peito? Vocês são fiquit Não quer Eu vou colocar naja Deve Eu vou subir zero aqui Tropa Tem um aqui Impostado Vou pegar de tropa Ó, tá respaldido, pô Aqui, Sara Olha, olha a minha cunhada no chat Vou desligar, eu tô 11 horas Pra ela sair comigo Poxa, tá louca, fia Quem falou? Minha cunhada aqui no chat Ah, não, cunhada até louca Eu já sei seu nome Como caramba dessa cunhada? Yasmin? Meu nome é minha irmã Yasmin? E aí, Caduzinho? Salve, parceiro, como você está? A Love Flor, eu uso o Million O Million é bom também É ótimo, mas eu acho bem bom também Million? É É o da caixinha dourada Mano, eu tenho tanto perfume pra ir nessa saúde Eu tenho um só É porque eu experimentava Mano, eu ainda quero comprar um Porque eu quero muito ele Nossa, mano, tinha uma mulher na minha sala, viado Mano, o cheiro dela era tão bom Caralho Eu não sei qual que é É um tal de Kiss, viado Não é Kiss, não é Kiss, não É outro nome, viado É... É um do Beijinho Que tem um negócio de Beijinho Eu tenho esse do Beijinho, mas não é ele Mas esse é cheiroso também É um... Ele não é tão doce esse daí que eu tenho Tem um que... É um pezinho Tipo, é um sapatinho de mulher, tá ligado? Também que é bom Eu tinha esse, só que eu... Tipo assim... É... Eu comprei ele, tá ligado? Aí depois eu falei pra uma mulher que eu não queria mais Porque... Porque, sei lá, a mulher é muito forte, tá ligado? Não combinava comigo, sei lá Aí eu ficava enjoada com o meu próprio cheiro Tanto que ele era forte Eu não uso por causa disso Acho que não combina com o meu É Tinha um tio é bom pra caralho Eu também tinha uma amiga Eu só tinha uma amiga que tinha onde tinha o viado E o cheiro dela era bem bom Caralho Acho que era a única pessoa sem compreensão Que tinha onde tinha o viado era ela Mano, tinha um outro Nossa, viado, eu reparo muito no perfume dos outros Eu acho que é muito bom Ah! Ah, eu já fui mais ligada a perfume Tipo... Vai ser lá Eu vou comprar meu perfume Final ano passado ainda Porque eu nem usava perfume antes Eu passo perfume só pra sair Mas tipo, dia a dia Eu... Dia pra escola eu uso creme do cheiro do meu perfume, tá ligado? Ah, eu tenho também Como que é o nome? É tipo loção, né, viado? É Eu também uso um creminho Pra não ficar muito forte Que é de manhã, pai Então eu vou passar o creme A minha outra escalera é muito elogeada Caso o cheiro não procede A minha tá me arrasando aqui Socorro, Odessa Amanhã Mano, me arrasou aqui Tô de pecimento, tá arrumando lixo Caralho Que merda Calma aí Nossa senhora Ai, calica Eu esqueci Depois eu vou te mostrar, viado Eu até pedi o nome Viado Ele é muito bom O cheiro de telas, viado Mano, todo mundo na sala Eu já falo Caraca, mano Que cheiroso, é É de mulher, jami? É de mulher Ah, o melhor pra mim é Cars Disney da Avon Oxi Deve ser de criança Se pergumei, né Não Caraca Caraca Ai, viado Tô de saco Cidade Nossa, era Pelo amor de Deus E era Não vou ter o títico Pô, viado Mentilo Meu amiga Eu queria te falar Não, mas aí Você foi Muito com Deus Se eu pedia Pegasse, né Só que não Nossa Eu lasquei muito Você tem que te, não? Não, véi Nossa, cara que você me lascou O tropa tava viva ali Eu não ia fazer a boa da boa Não é possível, viado Olha Ah não O baia não Oxi Pera, ela não foi Caralho Eu quero que eu não chove, viu? É minha Ah, é Espera, eu viado Falta no outro cara Papo reto Ai, viado Eu até gelei, mano Ai, que horas Eu ganhei pontos Eu só uso leite de rosa Meu Deus Juro A minha boca Que usa leite de rosa Meu Deus Eu adoro leite de rosa É muito cheiro de velho Mas não sabe É cheiro de velho mesmo, cara Tá me limpar Eu já troco Eu vi a sua amor Leite de rosa Meu pulmão até parou Meu pulmão parou Meu pulmão foi foda Caralho Caralho Leite de rosa foi foda Pocaro Minha vó usa Minha vó passa Depois do banho Gente, se eu tirar alguém Com jeito de leite de rosa Viado, eu limpo com tudo Meu pulmão que já morreu O que que tinha escrito Minha vó que já morreu também Ela só usava leite de rosa Papo reto É muito ruim Minha vó Minha vó brincava pra caralho Com meu vó Porque ele só usava leite de rosa Ela comprava perfume pra ele Deixa eu usar o leite de rosa Não, não, velho Passa no sovaco Passa em tudo É desodorante Perfume Quem quiser que seja Leite de rosa É, tá? Top 10 Top 10 perfumes Meu Deus, tô com o marido Top 10 perfumes Parece os azuis É a data aqui Eu tô tirando na data Já Eu tô tirando na data Tô tirando nele Eu tô tirando nela Não tô tirando nela Eu tô tirando nela Eu tô tirando sota Eu tô tirando nela Ai, sara Eu não tô aguentando, velho E ajuda Vai pra trás Dizerem que ela não te mata Sera Fica Ah, viadra, era pra você ficar atrás do bagulho Oh, tira uma Deitei Tem na esquerda que você cair aonde, viadra? Tem que ficar na esquerda Tá no morro? Ai, meu Deus, que coisa, mano Sem fogueira, ainda não, véi Ah, mano, eu ri muito, véi Ainda não Sabe, pô, pai Ai, que ódio, viadra Ai, meu carinho tá dando muito, véi Não tá dando, nunca ri tanto, véi Ai, meu Deus Olha só, o GT falou Eu uso leite de rosa, sou bem do minha avó Ai, olha lá É decisão É uma mão pra limpar o rosto É skin care de leite de rosa Ai, viadra, salve Deus É o serum da sua serum O serum 3 e 1 da Virgínia Caralho, viadra, não, véi É serum que tem, a Virgínia tem o serum 3 e 1 mesmo Aham, serum 3 e 1 da marca dela, 1 e 20 Olha Que eu bem acompanhei a Virgínia, né É aí que ela fala Então tá bom, né Minha prima virgínia Minha peste Vou fazer uma mensagem pra ela Eu só tava com um problema Surpreendamente Um processador Olha o Lopes Eu apanhava da minha mãe porque eu acabava com tudo Olha a minha mãe Tava banheira de rosa, né Era só a banheira do cara com leite de rosa Eu pensei em que leite de rosa era creme de pele Não, viadra, é um líquido É o maior pedido Ela tem cheiro na minha cabeça aqui Cabeça pedido é essa, Radá? Ai, Jesus, bora cair, Bima Vai Ai, meu Deus Onde você tá? E aí, Deus Faz uma intro pra mim Nem intro, porque tem vergonha Oh, Dan Cadê essa DM? Vila ou mix? Sei lá, tá zero foco Tá igual a DM da Dassa Tá por resto Comiu tudo Vou falar nem nada não, viu Dassa, tem muito homem aqui Muitos homens Pera, relax Você caiu longe de mim, viado Eu vou cair aqui na direita Relax Tô com muito moeda, minha amiga Quando é muito ruim, já Ai, mano Eu passei muito mal, viado Nossa, eu só quero uma ruim aqui Não dá, não Ui, pra jogar no morro Se eu estiver contigo Ui Ui Então, eu vou fazer uma doação De perfume bom pra você Perfume cheiroso, tá ligado? Gente rosa nem perfume, tropa Pelo amor de Deus Ó, tá aqui de fora, Sarah Tem na esquerda agora Vai Dá um tiro, Sarah Oi, tô contigo Deixei Ficaram na casa aérea Eu vou cair a carapinha aqui Alô, minha kill lá Mete a move, tropa Pum Mete a move Pum Mete a move Ah, viado Não dá pra aumentar a move Para subir o viado Um segundo Quem tá ofendendo meus ADMs? Já disse Já disse Aqui, ó Ui Eu vou me kill Esse filhote de rapariga Vem aqui Você é minha Eu vou nela Eu macei ela já Ela tá aí dentro contigo Ela tá miadinha Deixa ela O outro O outro tá aqui fora Tá aqui na minha direita Atrás da cerca Tá atrás da cerca Poxa, ele morreu Papai kill Pronto, ele morreu Cima do morro Cima do morro Boa, era ele Vai ter mais Mais Caralho, Guia Que engraçado demais Nossa, melhorou minha vida Eu ia Por que eu não pedi de rosa Posso ter certeza Que isso me ajudou muito Por que eu Cadê o Mano Olha Essa Sarah aí Humilhando as DM da Daça Pelo menos as DM dela Aparece na live Olha Eita Não precisa também Fazer essa coisa toda Né, tropa Você não precisa humilhar, né Não precisa humilhar, né Deixa o like aí então Já que você não viu Já deixa o like já, né Sarah, coloca aquele negócio Que a pessoa só pode Compartar no chat Quando se inscrever Pode o que? Falar no chat? Aham, quando se inscrever Ai, como faz isso? Depois eu te ajudo Que aí Que a pessoa não te dá Não te joga hate É, antes de inscrever Pelo menos Vai se inscrever Aham, antes de falar Bota Eu sempre falo assim A pessoa vem me xingar Eu falo Mano, ainda bem Que você se inscreveu É, só falar merda Pra me xingar Ah, quando eu usava Leite de rosa Era pra tudo Até me passaram Cabelo Antes de ir pra escola Mano Só o sebo Cabelo Não Eu vou botar depois Uma ideia da Mano É muito foda isso Pelo amor de Deus Mano Mano Quando eu falo de leite de rosa Eu lembro muito do meu avô A minha avó Não, gostei Minha avó fazer também Ela botava a dentadura No copo de água lá da cama Nossa Nossa Que eu faço bebida Perfeito É porque naquela época Ela tinha uma dentadura Ela não tinha esse negócio Que tem hoje De plantar as coisas E aí Ela tinha a dentadurinha dela Menina Minha avó É, ela ia pra dormir Pra não engolir Ai, que nojo, mano Nossa Mas que coisa que engoliu A dentadura Caralho Que garganta é essa Dianna Prova a dentadura Larga 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 Trova Ô louco Meu Deus Guilherme Deita Ah, duro céu Você é cego Caralho Entende Não me Que garganta Mano Eu quase Dei um golão Na água Dentro da Caralho Passei Mal Caralho Ele voltou Muito Nossa Nossa Pega Um rabo O que? Ui Ui Tá debaixo Aqui, radar Se socorro Não Tem que ganhar Na esquerda Vem Dá-se Calma Não Tem que ganhar Tem que ganhar Tem que ganhar Tem uma moco Aqui comigo Dá-se O cara que joga bem Eu quero que jogar Tem que ganhar Tem que ganhar Ai Como a mãe É bom O Max O Max tem Todos os prêmios Nessa ranqueada Agora Quem vai? E aí Oitava Não Obrigada Sir Prima Está Sã Sã Minha Deve estar te chamando Para sair Tá Poxa Tá aqui Atenção Está tirando o foco Dela Ai Oi Yasmin Eu já tomei um copo de óleo Achando que era água Não Mas Meu amigo Mas aí também Sei lá É passado É passado Ô Mas dá uma coisa Que eu já tomei Aqui em casa Assim Essa Minha mãe Estava colocando Água Só que é a mesma garrafa Que o pessoal Vende cloro Aqui Garrafa de dois Mano Sim Mano Estava em cima Da pia Da cozinha Eu dei um goladão A minha alma Foi no céu Filho Mano O que que acontece Viado O que que acontece Meu estômago Foi com Deus Só E eu cuspi É claro Mas eu engoli Mesmo assim Alguma coisa Queimou tudo Hanath Vai ser que tinha ligado Um esquerdo Dentro do meu estômago Caralho Credo Mano Como que eu não morri Será que tem quanto de gelo Quatro Caralho Me dá um aí Se eu sei nenhum Não Por favor Vai Ah Hanath Sai Ah não Que nem esse cara Que nem esse cara aqui Trinta vezes E aí Kael Eu tenho Eu tenho dois gelos Me dá um aí Pra gente ficar certinha Como é que eu tô com seis Me dá aí Oh Sua piloto Calma Deixa eu Eu falo Aí ó Gelo aí Pega aí Beleza Pera aí Ô Das creme é um Piciado Tu pegou? Peguei não Pó Ah não Será Me dá um gelo aí Pô Só tinha três Aqui Tinha quatro Você tá com quanto gelo? Tô com cinco Tu pegou os dois Que eu também lá embaixo? Não Ah não Tá vendo? Dropa aí Peguei tá Ah tá Obrigada Agora eu tô com 37 Não 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 tá sacanagem Radar Não, não, não Eu tô falando Eu tô com 37 gelos Clive, miado Eu acredito Radar Toma, toma Toma o dólar Radar 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 é o quê? É Tá com quantos? Fala aí Que eu vou dividir certinho Eu tô com seis Seis Dei mais três Eu quero com quarenta E Quarenta e três Um, dois, três, quatro Nossa, tá com muito gelo, viado Não, mas aí Onde é que você Com esse gelo todo? Sei, viado Eu fui pegando no sluts Tô com 17 Tô com 24 De você Ah, pega aqui Mais dois Tô com 22 De você Gasta um aí Vai ficar igual Tá É É Igual o irmão Dá-se Dividindo coca Mano Eu já tava quase Quarenta gelo Imagina um trem Desse no No mapa Aberto E a gente já teria comido Todos os seus gelos Né É isso aí, menor É, minha filha E aí, fininho Caralho Dá-se, você não é feio Você só não se produz Sujeitinho Ah, tá Então, tá bom Quem tá humilhando aí Minha amiga Dá-se Rapariga É o GT É o quê? Tá bom Peraí do sal A gente vai Oxi Tava lindão É eu, cara Ah, tá Tava lindão É Tava lindão Ai, calma Vizinha Por isso que eu pareço Que eu tenho novinho É que ela é, né Com 20 anos Nas costas Bem velha É Tudo já que tinha Depois a gente solta Código de equipe Trope Já faz essa minha Já já Ah, é verdade Só dá mais um bug Aqui, entendeu? Caraca Duas alpizinhas Você confia, Sarah? Dou o alp? Aham Vou pegar o lugar Da Kari Não Ah, cara Não matou no chão Pra mim do nada Obrigada Eu já dançou E o que que faz? É um alp, tropa Meu Deus Não fale Se não Criam logo da Kari Ui Diga o tremo Porra Que raiva a tropa A gente é um chato Que isso tem Que a menção dela Muito brava, mano Salve E aí, Lucas E aí A gente vai soltar Código de equipe Aliás A gente vai criar Salinha Tropa Depois Double alp Double alpzinha Tropa de cria Ai Meu Deus Já dá Meu senhor Morri Data, socorro Calma aí, véi Tô indo Maceia aqui Tô indo Tô indo Tô indo Lazareta Lazareta Manda, fiz a bola Alp aqui, Sarah Não, vocês vão ter mais detalhes Peguei Vou matar essa menina Da sua direita Socorro Macei Foda Saí Dei todos os partes Necessários Ai Achei Foi na sua carita Oi, amor Vem jogar Amor, vem jogar Por favor, Karine Saquei no chat Ela Poxa, eu quero Ticar aqui, Sarah Saí Não tem muito bem Hã? Poxa, não atirou, não É Bem melhor Matou o Dasha Dei 150 Nada, ele vai morrer por vez Morreu por vez Morreu por vez Morreu por vez Ó, tem uma cara aqui Vem no pessoal aí, ó Nossa, vem Dez, ele tinha um lane Um tiro Dez, ele Nas suas costas E 160 Tem meia pato nele também Então, tira Tira E 160 de novo Deitei Tem De novo Deitei fundo Boa, dá Ai, é barretinho Ó, onde? Direito, certo Todo mundo Na direita Lá onde você vai tocar Da sua lado A gente vai salvar A gente vai salvar Dez Dez Ah 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 Matou o cara aqui da minha esquerda? Matei Porra Daqui Lá de Jordana Matou o Baird já? Aham Caralho, mas aí Caralho Então tá bom Tá bom Tão raro achar Double up Nessa merda Minha loja não abre Tem uma série Matou o Baird? Não Então tá bom Tem Meio que esperou Que eu não deixar O que é o resto? Lá em cima Não sei se tem que ver Ah Aqui Ai, não sei errado Head there Tá na antena? Não Ui Feioso Ai, tá Seu dois Tem hoje Ó, os dois estão pra ir Chegar na antena da direita Viado Não Não tem pra ninguém Eita, tô cego Deixa lá que ele enxate Ó a data Caralho Dobo up Eita Eita Errou Sem bombar Minha enxerga não puxa Calma aí, sim Tive morta Ah, viado Eu errei tudo Tropa Foi só ela falar Carinha, olha Carinha, desculpa Não tem essa Mara no lixo Mano Eu amassei Volta aí Cadê a minha live Cadê o Tadinho Mano, paro Que isso O cara corre parado Mano Ah, vai É um pouco de saco Sinal Ai, que duro Caralho Poxa, saco Eu fui deixar o like Na minha live Na minha própria live Carinha, nem falou com você É, sim Relaxa Pedendo O chão está pedendo Que a senhora da carinha Sara Sara, olha o grupo Viado Ixi Vou ver agora Nem fudendo A gente jogou essa bosta, não? Não, nem fudendo Como assim, viado? Que isso Cara, a gente ficou Mas a gente não jogou isso, viado Não, a gente não jogou Mano, a gente ficou Olha lá Salve, Gustavo A gente não jogou isso, mano Olha lá Para o final do papel Viado Vou cair pra ali A gente não jogou isso, não Não, não, não Tem como comprar, não? Vai, velho Não sei, velho Caralho, mano A gente ficou Que isso, viado Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Ai, Julia, tá sumida E aí, Julia Sujida 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 Oxi esse cara aí morreu viu Não jogou viado, não lembro a gente jogando isso Não lembro Será que foi quando você e a coisa tava Tava pra casa da coisa? Ai tipo acho que eu joguei com a Black A corrida! Saiu aí cara Saiu aí cara Que marido É minha esquerda Ai 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 Ah viado Salve Bark Ai muito separadas né Sim Pode deixar de ficar separado da nisso mesmo Tá vendo? Você quer jogar essa linha agora ou não? Bora jogar essa linha Bora jogar 2x6? Não vou jogar 2x4 Tô ter medo É bora 2x4 Aí a gente ganha 1x6 Tchau 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 Boa cabeça do Boston aqui Eu acho que não ca ou não? Claudardo, o pessoal da jpf. falou pra gente gravar vídeo com o rosto, ta ligado? É... Falando da live por eles poderem mostrar o canal deles Tenho pode deixar muito playoffs Tem que ver também lá com... Só o Midi lá pra ajudar as nossas artes pra live, tu vai colocar? Sim, dependente de como for. Vai colocar. Depois tu vai mandar um exemplo aí. Um exemplo bonitinho. É. Pode ser. Boa noite, Coelhão. Vamos criar essa linha agora, tropa. Tô vendo a conta aqui em chat, peraí. Ô, Vilani, é Facebook a sua conta? Nem lembro. Deixa eu ver. Fala por reto, Luani. Já volto quando você crê, beleza? Só tô multada. Já volto quando você crê, beleza? Não é. Vai, drop. Não, Dani, deixa eu jogar essa linha agora. É em meio, né? Tá, peraí. Cadê o Discord? A gente tá no nosso, mano. Da Barbie. Você vai jogar? Você vai jogar essa linha com a gente? Três vezes seis? Deixa eu criar aqui essa linha. Karina, minha fã? Ela é, Chaco. Ela é minha fã. Ô, amorzinho, tá no Discord da Line. Entra aí. Meu barbos. Coloquei, Vilani. Acabei de entrar. Vou criar essa linha aqui. Bom dia, Lumix. Acordou, rapaz? Minha fã. Minha fã. Minha fã. Minha fã. Tira aí, chat. Eu, hein? Oi. Olha. Duas carentes São muitos meses que a gente tá chamando você Eu tava terminando a série, né? Que você não assistiu comigo Olha, você que assistiu o Joginho Você vai jogar com a gente, salinha? Não, eu vou jogar ranqueada Não, eu vou jogar? Vou jogar ranqueada Tá vendo? Você que não quer jogar com a gente De favor, sai da ranque E o Kiko? Não, tá bom então, mas Eu vou criar foto do V4 Não vai jogar? Eu não, eu vou jogar ranqueada Quero jogar salinha Deixa eu ver se a Darcy vai querer jogar salinha agora Ou se ela vai jogar ranqueada por você Mas eu vou baixar o demorador Ah, tem muito demorador Fica por aí então com a gente Vou... vou blu-stay Vai baixar o blu-stay? Tenho A espécie se fica tão ruim, se você soubesse Tenho, mas ele aqui Espera, Tia, eu tô criando na sala aqui Vou abaixar, tá bom? Ah, ah, ah Colônia Tinho desnodado Muito dinheiro Pronto Pronto Deixa eu entrar na minha conta Vou sair do bypass também É, se você fizer clique, vai puxar o descritório É, se você fizer clique, vai puxar o descritório É o B2, né, Dessa? Pra onde? Diz com o áudio, ela vai jogar ranqueada, Dessa Ela não quer jogar É o B2, Dessa? Be the legend Aí, mandou o link aí Eu não vou jogar, não vou jogar Eu não vim aqui pra jogar salinha Eu achei que vocês iam jogar ranqueada Eu vou jogar ranqueada Ah, quando você baixar o emulador E tiver pronto pra jogar A gente vai pra ranqueada com você, então Então tá bom Tá bom? A gente vai jogar uma salinha Por enquanto que a gente cancela Agora que eu terminar de baixar, eu vou dormir Tô brincando Tá vendo, né, Radata? Tô brincando Tô brincando Não, pra mim tomar um ban Na minha cor Cuidado, só relogou E me mandou Por causa do bypass, hein Pera aí, Jata Eu vou liberar, Jata Desmatelou teu dedo? Como fez isso, Júlia? Não sei Alguma coisa tem um suíno dedo Eu não acredito Eu coloquei na minha colchita Posso segurar o sal? Eu vou fazer dele Não sei O povo da loja deu uma sumidinha no cenário, né, menino? Os meninos? A gente vai com fé Ah, não Eu assisto pra parar pra ver os machos Mas eu não vejo eles da maçã Do mais Eles já quebravam tanto Olha a Sara desmerecendo os outros aí Hoje, rapaz Desmerecendo o que, hein, rapaz? Eu falo de meninos da loja de fogo E não aparecem mais Desumilde Aí, ó, tá vendo? Ó, Dato, o ID é 4834 5, 8 5, 8, 8, 2 Tenha 17 Tati, é 2B4 Então, quem não viu jogar Por favor, não entre 17 17 Pronto Pronto O ID está aí, ó Viciado Deixa abaixo O que é isso, Júlia? Campo de macho é chato Ai, gente, eu adoro Esse campo de macho Eu adoro Esse jogar também é bem bom É, né? Tá, uma novidade vem breve É, sim Uma novidade vem Novidade Eu também Tá mutada na live? Tô mutada na live, mano E aí, tropa? Nossa, vai isso Néu, pra avisar também Nossa, vem Fizendo dessa Caralho, é foto, tropa Isso não dá, hein Sei lá Tô, merda Que horrível Pode ter um, Sarah Não, tô prontando pra sempre Minha ciência Será rilando aqui, tropa? Ai, depois que Tô com dois sprayão aqui, gato Ah, mano, tá salvando, Sarah Pô, piada Que nojo Que nojo Morreu pro gai, piada Nossa, viado Que Deus do céu É livre Caralho Já salva a minha kill Olha A kill foi tão feia, viado Que vale a pena salvar mesmo Porra, porra Caralho Ah, mano, esse cara tá de sax Sax na, gente Ah, mano, pulei Ai, viado E aí, Dan? Mano, o que que tá acontecendo Que a minha sente, meu Deus Relaxa, Sarah Minha amiga, relaxa Não, se você olhar a minha live Você vai ficar com vergonha Nossa, velho A Karen tá de graça Oi, Vi É um salve A Karen Oi, Rob Salve, Shard E aí? E aí? Tô lento Nossa Tô vivando É o que, Karine? Tô vivando Salve, salve Salve, Karine Muito obrigado Tô vivando Pode de sax na agência Os senos Tá muito alto, viado Não é isso Eu não consigo Ai, porra Amei o capote Isso aí, noé Porra Tem que ter só um toque Ai, piado Aí foi F Pro Eu vou com a minha Assim, tá? Não, strength Ui Ui A voz dela Chega e cortou Tá expogindo Tô desanimada Eu só tô com a minha DPI errada Eu mesmo também Tô Mas eu vou tá com a minha Sense Vamos ganhar, Sarah Vou jogar o campus Fala aí o campus Que lá dá Se não É Aquele que eu te falei 6,6 49,9 Fica mó Nossa, sim Se troca São 240 Fica Fica Tem que chegar Equipado Não? Sabe Tem Era, né? Tem Dia, né? Nossa, o cara Me espera atirar Igual uma Rombada E eu tiro Cara Ah, manda que a gente Inverte Que dor Que dor Que dor Inverte Não, mas não vale Me matar, hein Relaxa, shorts A gente vai soltar Isso aí Depois Se a gente ganhar Essa Sofia Diretamente no seu Instagram Já digita aí no chat Já digita aí no chat Seu Insta Sacanagem Não, essa louca Fica Foi mesmo Olha aí Pô É porque você fechou a live Pô Mas tá com 2 horas Ah não Mas eu já fiz 20 na outra 20 minutos Nossa, tá com o pior do rolo Não dá não Vou jogar assim 240 Você vai Você vai pular botando Cara, que tá muito movimento Tudo Ah, fiado Pelo amor de Deus, mano Eu tô ruim demais Se dá conta Tá aqui no meu corpo Fazendo emote Tá um caralho mesmo Tá de sacanagem, GT Calma aí, tropa Eu vou quitar E vou Eu vou quitar, ó E vou Fechar o jogo E vou colocar E vou Vou dormir aqui, chat Que eu não tô gostando Calma aí, chat Que eu vou dormir De uma vez Ai, foi épico Cara, eu não faço A cama no fundo Tá, só que eu não tô Caio aqui hoje, não Live dormindo Acho que eu vou fazer Igual o nombrou O tuzinho O tuzinho também Ele faz live dormindo? Fazer direto Live dormindo Caralho, doenta Eu tenho medo De fazer live dormindo Eu, hein Ué, não entendi Sei lá Vai que eu me mexo Ué Vai que eu me mexo Vai que eu durmo, né Perigo Vai que alguém Vai que alguém Você não viu Ah, me mataram Eu vi, além não Salva, Sarah Dá pra salvar Você Ah, não Você vai esperar a sua mãe Pra atirar, tá? A sua mamãe Aquela fofinha Suas costas Salve, cara Tá louca, Sarah? Porra Tô esperando pra atirar Ah, viado Você tá brava Tô brava Você tá brava Você tá brava Você tá brava Porra, cara Eu vou sair, mano Eu vou pegar se falha mais ou não Tô muito ruim Você vai jogar assim que eu acabei de chegar Relaxa, gente A gente vai ganhar agora Eu coloquei minha senha Sarah, confia Confia, viado Confia, viu? Vamos embora Vai pro reto, Micael Não é possível Mudar? Sim Meu e seu Não Pegue pra você Olha isso Olha só Olha só É, realmente Eu vou trocar de modô Olha que suja Graças a Deus Tem uma surpresa, hein? Dois ou não Mas esses caras É muito analógicos, então Nossa, tem um aqui Olha, olha Ai, eu faço mal Vai abrir um na esquerda aqui Eu pinei Eu tô em pinei, é Tem dois comigo Três VT1 VT2 VT2 VT1 comigo Pinei tudo nele, viado Credo, mano Trapa, não consigo trocar de senha Tem que ser a minha senha Não ligar, não Só depois eu testar o tribo Onde ele tava? Não, acho que não Tamo junto, Micael Ficou no 2v4 Olha o que eu fiz, né? A gente tá partindo de 2v4 Eu gostaria muito de acostumar com a minha dpi mais alta Que legal, não consigo Eu sei o quanto de dpi? É de 60 Quanto? É de 60 No mouse? Ah, viado, não saiu gelo Não taquei gelo Ah, mano, que ele falando Caralho Mano, deu uma vinte atras Até agora eu não tô sabendo VT2 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Relaxa Pô Faz tempo que eu não jogo x4 E aí Eu queria jogar 2x6 Não é Tá bom Não, mas relaxa, trampa sem julgamentos Oi, Bia Tira comigo aqui Vai sair aqui dentro da água pra gente Tira comigo um Não morre E aí Porra, mano Sabe, Otávio Dá Isso aqui é meu Eu vou pra você E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou esperar igual vocês Se vocês olham assim Eu tô fazendo igual não Vai igual doente na loja esperando Tô esperando também, salve R10 Um bobão Um bobão em tronco Vamos virar ainda Relaxa Eu vou virar meu molde e pede Acho que eu não sei se fica melhor que ele de coisa pra mais Sério? Entendi Eu não entendi que fica melhor de coisa pra mais Mais um Caraca, será que o meu também? Teste aí Tipo com o desenho dele de cabeça abaixo É É É É É É É É Teste aí, tá bacana. Vou testar. Ficou bem melhor. Tem dois aqui na minha de ureito. Já na minha esquerda. Tá em cima do bagulho. Tá jogando aí. Tem um grudado aqui já. Vou botar uma costa. Pega o outro lado. Eu tampei, tampei. Vou matar o do fundo. Dá cara, dá cara. Dois costas. Quebra aqui, mano. Quebra esse estilo aqui, quebra esse estilo aqui. Tem três. Ui. Recubei muito velho aqui. Deixe um. Tá, está avançando, está avançando, tá? Na direita. Tem suas costas. Deita ele. Não deite, não deite. Vem comigo. Deite aí. Vem, vem. Vem, vamos nele. Está aqui na direita. Entrou. Tem como, senhor? Parar de cair. Ah, viada. Você errou no dobro. Piresca. Caraca. Vai tomando, tá? Poxa, mas eu quero achar, véi. Ah não, véi. Ah não. Salve, bruxo. Ah não, dá. Ah, véi, não quer sair não, tropa. O cara achou aqui. Ah não. Ah, véi. Como é que sai agora? Porque o meu teclado é 60%. Aí não tem como dar contra o artidel, porra, tipo... Caralho, dá somente. Só capão ativiado. Mataram você. Ai, meu Deus, que raiva. Caralho, fiz a boca. Desculpa, troca. Consegui. Consegui, Nussara. Estou relogando. Já morri. Salve, beijo. Já acabou a sala? Não. Não, nem abriu. Voltou? Aham, voltei. Olha, boa, troca. Não crash, por favor, agora. Trocou tudo aqui o bagulho. Foi tropa, Nussara. Jard, de logo aí pra nós jogar ranquete. Tá acabando, vamos perder agora. Ah não, a data faltou? Voltei, vamos ganhar. Não, vocês vão perder? Nossa, mano. Vamos ganhar. Calma que eu tô bugando F11 já. Ai, Sara, deu uma prova. Você não consegue jogar sem o F11 já. Meu Deus do céu, o que é isso, Sara? Voltei, 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 voltei. Mano, o que é isso, cara? É de sacanagem, troca. Oxe, nem saiu o CRC. Ah. Ah, queria jogar mais salinha, véi. Poxa, essa... Carrier. Joga uma salinha com a gente. E aí, Kevin? Minha sala fechou, piada. Fazei criar tudo de novo. Ai, é só caminhagem. Arranchada com a salinha. Vai, espalha aí, Lola. Pode ir. Fala. Vai, sala? Ah, se eu não quiser criar mais arranca. Demora, caralho. Ah, não, tô justada com a sala, gente. Só tirando tudo, entendeu? Deixando arranqueada, deixa o lugar aqui na fuga do bypass. Calma aí, trabalha. Relogar. Eu tô relogando, entendeu? Ué, eu vou passar isso aí, não, caralho. Oi? Relogou na minha conta, não é nada. É cada coisa que aparece no meu... O Facebook de vocês também fica aparecendo um monte de bagulho esquisito, piada. É. Uma mulher com uma bunda pro ato, um negócio esquisito. Hoje tem, como é que as coisas aparecem no Facebook? É piado. Um bagulho estranhão. Todas as coisas da conta do pessoal que eu entro, é as mesmas contas que ficam. Nossa, apagaram o meu bypass no meu PC? Você apagou o bypass? Cadê a data? Então, apagaram, meu amigo. Eu vou fechar por aqui, tá ligado? Que eu tô meio cansadinha, tropa. Valeu quem colou na live. E é isso, tropa. Amanhã eu abro mais cedo, que eu acho que... Né? Mas é isso aí, tropa. Valeu. Tamo junto. Amanhã eu vou abrir mais cedo, tropa. Aí eu espero vocês. Eu acho que eu vou abrir, sei lá, umas quatro horas mais cedo. Até de manhã, porque amanhã não tem aula, tropa. Mas tamo junto aí, que valeu. Tchau. Tchau. Tchau.